De acordo com a diretora de assistência à saúde da CESAL, o paciente Silvio José Júnior, que ficou acamado depois de passar por atendimento no posto de saúde do bairro Tiradentes, está recebendo atendimento médico em casa desde o dia 31 de outubro do ano passado. Foram feitos vários atendimentos com enfermeiros e terapeutas. No entanto, foi realizada apenas uma visita de um fisioterapeuta e de uma fonoaudióloga no dia 8 de dezembro, somente para orientações. Ana Paula explica que isso ocorreu porque essas especialidades não são oferecidas no atendimento domiciliar. Esses profissionais vão até a casa não para realizar a fisioterapia ou o procedimento. A gente faz a orientação dos exercícios e isso deve ser feito pelo cuidador da família. Justamente por não ter esse atendimento pelo SUS, o irmão de Júnior, Renato Gama, procurou a equipe do SBT-MS no dia 5 de janeiro. Na reportagem, o rapaz pediu alimentação especial, fraldas, medicamentos e atendimento especializado de fisioterapia e fonoaudiologia. O caso sensibilizou muita gente, inclusive o secretário municipal de saúde, Jamal Salém, que no dia 14 de janeiro visitou o paciente acompanhado de uma fisioterapeuta e uma fonoaudióloga. A diretora de assistência de saúde da CESAL explica por que o atendimento não teve continuidade. Porque o fisioterapeuta do NASF que ele levou não era o daquela área, então tinha que ser o fisioterapeuta do NASF Batistão. E aí quem foi, foi somente a fonoaudiólogo. O fisioterapeuta estava de férias e aí não foi feito esse contato. Ana Paula conta que depois da visita do secretário, a equipe da CESAL voltou a fazer contato com o paciente 13 dias depois. No dia 27 de janeiro, por telefone. Data em que Júnior já estava internado no hospital regional por causa de uma trombose. No dia 28 de janeiro, a família foi avisada que o atendimento de fonoaudiologia será realizado quando o paciente retornar para casa. Segundo a diretora de assistência à saúde, as promessas do secretário estão mantidas. O núcleo de apoio de saúde da família, ele não tem essa prerrogativa de conseguir ir lá duas vezes por semana. Então a gente vai ter que conversar com o Renato como que a gente vai estar adaptando. Mas até que isso a gente consiga resolver com a família, a gente está garantindo a prestação da fisioterapia duas vezes por semana, assim que ele receberá a alta. E aí